E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texas Smart, hoje trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Tá bom, eu tô aqui no Redmi Note 7 testando aqui esse novo modo aí, no caso do atirando e pipocando A gente veio pipocar um monte de gente aqui, certo? Então tamo junto galera, e é nóis Se você não for inscrito já se inscreve, tá bom, deixe seu gostei, segue lá no Instagram pra ter um contato mais direto comigo Arroba Texas Smart, e é nóis mano, tamo junto Queria também agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal, a gente já é 15 mil inscritos, então muito obrigado mesmo A todo mundo que tá inscrito, tá bom? Vamos aqui, já pegamos aqui o modo de ativação, coletinho nível 2, que é o que tem aqui pra esse modo E já vamos ali, agora começa a dar uma voadinha, vamos voar aqui um pouquinho Aí a gente aproveita e já toma logo um capão Cuidado, toma cuidado Texel Cuidado mano A gente já vai aqui naquele jeito nervoso Ó, pode ver que já passou gente por aqui Provavelmente tem um fio do amanhã aqui Não tem... Beleza Bora pegar os kits aqui Já foi um Cadê o outro? Ó mano, o outro ali Deixa eu ver aqui Tem um bonitinho bem aqui fora, quer ver? Tá bem aqui, bem bonitinho Olha aquilo ali ó Rapaz, o cabo fugiu O cabo fugiu Bora pegar o Tarman aqui, bora atrás dele E é isso aí galera, tamo junto É... A gente tá pensando aí O teu TK LS Games É... Fazer uma guilda aí O que vocês acham aí da gente tá fazendo uma guildazinha aí bacana Deixa aí nos comentários Comenta aí Se você participarei dessa guilda Comenta um cara, pra gente saber Se você gostaria de participar de uma guilda Da gente, uma guilda nossa É uma guilda que todo mundo vai jogar junto Nessas férias aqui, eu já tô de férias da faculdade Então já dá pra gente dar aquela jogatina bacana Certo, e é isso aí Vamos ver aqui Cara, eu tô... Eu já gravei esse vídeo umas três Umas dez vezes já, mano E tinha hack na outra partida, mano Tinha hack, então Não ficou legal, não ficou legal não Vamos ver aqui Tom de buenas Vamos passar o máximo de kit possível Vamos pegar o máximo de kit aqui possível E é nóis Acho que eu tô ouvindo passos aqui, eu não sei Tô jogando sem fone, galera Tô... Porque assim, o microfone pra... Sair a gameplay é um pouco complicado Deixa eu ver aqui, tem um cara bem ali Deixa eu pegar ele daqui, mano Pega ele daqui, ó Cadê ele? Aqui, mano, velho Olha lá, mano Olha lá Pera aí Vamos aqui que essa arma é só uma Aqui, ó Eita, mano O negócio aqui tá difícil, velho Vamos descer aqui Eu vou descer Eu vou descer que eu vou começar também E pra trocação, mano Eu gosto de ir ruchadão mesmo Eu gosto de ficar aqui também, não Pior que às vezes tem hack aqui, mano E aí é complicado Calma aí Vamos pegar essa casinha aqui Já já a gente pega o modo aí Super rápido aí Vocês vão já ver o que eu tô falando Calma aí Vou pegar um kitzinho aqui Já ver o que eu tô falando Isso aqui, mano Ó, mano, ó Calma aí Ó, mano Vocês já viram o The Flash? Já viram o The Flash? Então toma, mano Tom O cara já me viu Ó Caçar meio de ruchadinho por longe Caçar meio de ruchadinho por longe Vamos pertinho, não Porque às vezes a gente acaba perdendo a partida Só com esse negócio de... Ó, calma aí Calma aí Vou pegar uma estratégia boa aqui Pronto Vamos subir aqui Ver aqui Como é que tá as coisas Beleza Beleza Ó, mano Vamos pegar esse carinha paradinho aí, ó Ó, bem bonitinho pra nós, ó Ó Ó, os caras roubaram o quilo lá Beleza Vamos aqui pro final já Não tá no final da partida praticamente Vamos ver o que a gente vai fazer Agora o negócio é ruxar, mano O negócio é ruxar sem pegar a dona da zona A zona tá danificando demais A zona tá danificando demais Mas vamos ver Cadê o cara Cadê o cara O cara tá embaixo O cara tá embaixo O cara tá embaixo O cara tá embaixo Aqui é pra quem rela mais kit, mano Mano do céu Não tá acreditando Cadê esse cara, véi? Mano, que sacanagem, véi Galera, cês tão vendo isso aí, mano? Vira pra cá, véi Caraca, moleque O cara não matou ninguém, velho Mano, mano do céu Melhor estratégia aí Pra tá jogando uma partida dessa Então, galera Espero que vocês tenham gostado A gente não deu boé Mas eu não consegui ver o cara O cara ficou lá em cima de buenas, mano Então tamo junto, galera É nóis Eu não sei se vocês sabiam Dessa estratégia aí O cara pegou um monte de kit Matou ninguém E ganhou uma partida, mano Vendo aí Experteza é tudo, mano Nesses games Experteza é tudo Então tamo junto É nóis E vamos aí Se você quer participar da guilda Já comenta um Tá bom? Comenta também o que você quer Vídeo de trazer amanhã no domingo É nóis E o que mais? Trazendo também alguns tutoriais Comenta o que você deseja Segue no Instagram Baixa o app do canal Segue o nosso parceiro LS Games e TK Tá bom? Então tamo junto, galera É nóis A temporada começou agora Vamos aí Para aí Para o final aí E é nóis Tamo junto Se inscreve Valeu Experteza é tudo, galera Tamo junto